Vamos cantar, vamos brincar com a família no sítio, alegrar a lei e Sofia e seus filhinhos na selva Andina a sonhar No sítio águas calientes, onde o sol sempre brilha Alexia alimenta as galinhas e ajuda a mamãe querida De hoje a toma chá quentinho e com Alexia vai brincar Sebastião ama os bichinhos e de cavalo gosta de andar Vamos cantar, vamos brincar com a família no sítio, alegrar a lei e Sofia e seus filhinhos na selva Andina a sonhar Geo, o irmão mais velho, com um coração de ouro Cuida dos irmãos e amigos, com amor e com fervor Vamos cantar, vamos brincar com a família no sítio, alegrar a lei e Sofia e seus filhinhos na selva Andina a sonhar Sítio águas calientes, vivem todos com alegria Uma família tão unida, na selva e harmonia A gente já fica com fervor, a gente já fica com a família e com Alexia vai brincar A gente fica com a família e com Alexia vai brincar Sebastião ama os bichinhos e de cavalo gosta de andar Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Tudo bem? O mundo nunca acaba Tudo bem? Olha aqui a cascada O rio A cascada para ver aqui um pouco Muito Não, a parte de cima, falta outra parte. A outra parte é para lá, não é? E não conseguimos a papá, a Geu e a Alexia. Porque elas se vinham bem ao sol. E se não vamos por esse caminho, e irmos mais abaixo ainda. Não, porque é mais longe o caminho. Por onde eles disseram. Para onde nós dizemos, não tem como passar o cavalo. A casa do Benito e Mado, com o padre Javier, filho do Sr. Cubretino e da Sra. Maria. A casa do Benito e da Sra. Ahm. Aqui, aqui. Aqui está a cavalo. Ajeita! Ajeita. Mas também porque eles... A selva. Alguém para o barril alto. Alguém. A casa é de várias aqui arriba. Não sei o que é isso. Alguém, ali arriba. Verdão, não é? Alguém. E eu... Diz... 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 Acabam de chegar! No! Hace tempo que eu cheguei! Ah! Pasem por abaixo, hijo! Sí, pero vou saludar a la señora Maria! Está me barriendo! Jorgia... Abra o bolsinho para meter o telefone. O que? Somos me barrina e eu recupero. Vendo lá. Mas não quileiros não estão indo permission? Uh... Mas não estou mentindo bem do isso. Llama a casa eiskam ela! Hila shift para baixo viva. Não estou jogos para baixo. Então... Canto negrita. T Rechts naаются. Por aí, subam, por aí para lá, eu vou para lá. Estamos bem. Fora, negrito, fora. Quieto. Negrito. Como está, señora Maria? Está melhor. O que mais? Mejor, graças a Deus, você. Estava barriendo. Estava barriendo. É que é isso, nós moramos aqui no bolas, não é só. Por aí, não se senta. É milagro. Por aí, passeando um tempo. Da Maria, perdão. Não, de essa sim, não tenho eu. De essa não temos a que nos batean. De essa, Rosaita. De essa, Matico. Essa é a mesma, mas da Maria. Ah, não, de essa como que sim tenho. Trae da escola. Esas duas. De essa, Rosaita. De essa, o que você diz? De essa. De essa sim, como que não tenho. De essa, eu vei que é essa, como... De essa, eu vei algo igual a essa. De essa, eu vei algo igual a essa. Ah, sim, é dessa, verdade? Claro. De essa, eu vei algo igual a essa. Eu vei essa, ou é a que é com blanco, com dessa? Blanco, com dessa. É blanco, com essa, como blanco, com essa. Ah, não, de essa, eu vei que não tenho. Não, de essa, eu vei. A que ela pega assim? A que é a naranja? A flor amarilha? Não, a naranja, que é como roja. Como roja. Ou seja, não se enbrei, eu assim, pegou. Hum, de essa sim, não tenho eu. Isso porque vêm as chinas aí. Estão aprovechando o água estas chinas. E este que não foi? Não, está aqui. Para onde? Para onde? Ah, está aqui com o meu compadre Javier. Ai, hola. Ai, que boa caminada. Este está. Pero no, no, no cabalho, estere. Ah, pero este se montaria por aí muito tempo. Está aqui, olha, olha. Sim. E onde é que chega a linterneia, Andreina? Muito lá. O de Jaime. Ah, mas não é tão longe. O de lá, de la papa, sim, ele chega aqui. Por tudo isso. Por exemplo, aí está você com o internet. Quem sabe, agora se abra, porque isso está falhando muito. E... Ah, o de Jaime, então, é para lá. Nós temos internet esse, mas... De ali para cá não me chego mais. Será por isso que já não se ve para lá? Está agarrando internet, diz Alexia. Está agarrando. Ai, não, compadre. Este se camina, já nos alcançava. Não, não, não. Olá. Olá, como é? Olá, como é? Olá. Como é? Como é? Está bem? Bem. Aí está. Assim que eu digo que tendríamos que sembrar. Mira, e sembrar assim se bonita na orilla do caminho. Cuidado, Alexia. Ai, aqui onde estão? Ali. De permissão. Cuidado, Alexia. Ai, calidade. Não, que boa diversão de meus chinos por aqui. Aqui. Agora eu escapa e guardo o cabalho. E dá um. Tâme. Tâme. Esta como que tenta como fazer a sal, masá, que me deixa a luz aí. Mãe, o pai? Mãe, o pai, você? Tâme, o pai? Olá pessoal, que paisagem bonito que tem aqui na casa do compadre Javier Dá para ver até as montanhas do povoado de Piñango A estrada que vai para o povoado de Piñango Nossa, muito legal Uma paisagem bem bonita, dá para ver Santa Bárbara A casa da minha avó, a tiendita, o Niguaz E está uma tarde maravilhosa Ui, nina A ver, está A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que dia benicito, muchachito, si não sabe Como a comadre Eu tinha ouvido essa comadre falando, isso nos fazia de rir Ela era a comadre junto com Georgia Genesis E com ela, ela E como ela é tão risoinha, sabe E isso, que era o que dizia? Vamos para a misa, que já vão dar comida gratis Le dizia a Georgia, então vamos Algo assim Será para gostar de rir com essas comadres? Um visual maravilhoso, paisagem incrível, uma tarde linda E a gente aqui se divertindo com toda a criançada, com a comadre Iris, com o compadre e com todos Ai, 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 ai Ai, ai, ai Parece que quando os chinos, quando os chinos dizem, nos o chamam a este chivo de tanto que brincar Pulam, pulam Pulam Tanto que pulam Brincar é jogar Ai, ai, ai Tan pequeno e tan bonito que pulam Não é Não é Não é Brincar minha querida, só o chivo de muito grande Ai, 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 ai Não Se subem por lá Corte, você se apresentou Sim Quero que o grave Tá comendo Quero que o grave Eu acho que o meu velho quer saber Ai, sim Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 pouco, mas toda vez que fala, ela fala bem, então é muito legal ter esse carinho por ela e essa amizade. E todos parabenizando a Alexia, tocando, colocando música para Maria de parabéns, está muito legal, bem divertido, incrível como a gente pode ser feliz em qualquer lugar, porque a gente precisa ser boa pessoa, ter carinho e amor pelas pessoas e mostrar a felicidade, compartilhar com as pessoas a felicidade. Maria está bem feliz aí, todos acompanhando ela, é muito legal, está divertido, muito gostoso e agora vai o momento de repartir o bolo que lhe fizeram, aí os primos compartilhando com ele, todos mostrando uma felicidade, gratidão pelo aniversário da Maria, 18 anos e ela está bem feliz, graças a Deus. Então, cada data importante que a gente tem, temos que compartilhar com as pessoas que nos queremos, as pessoas do nosso alrededor, então é muito divertido, aí esse é o Euclidio, esse é o noivo, o namorado da Maria, já ela tem 18 anos, então ela já pode, já tem seu namorado, irmão da comadre Nelí, esses são os primos dela e graças a Deus tudo certo, tudo perfeito, só que já é noite, a gente vai ter que descer de noite, a gente prefiriu ficar acompanhar ela até o final do aniversário, claro, a gente vai depois do bolo, a gente deu um pequeno presente para a Maria, não foi bem preparado, mas o importante é o carinho e amor com que a gente dá as coisas. Então a gente vai ter que sair de ver que ele consegue solucionar para ter internet. Com o padre Javier e a comadre Iris, eles têm nove filhos, aí a senhora Maria, que é mãe do compadre Javier, que é o padre Javier e a comadre Iris, eles têm nove filhos aí, a senhora Maria, que é mãe do e eles estão aí felizes, se divertindo, cantando para a Maria, acompanhando a felicidade dela, olha só que amor, e que amor que a Maria atrai com seus amigos, e ela é uma pessoa que trae muito boa energia, a gente gosta muito dela, estava bem divertida a festa, a gente bem feliz, graças a Deus, a Maria gostou que a gente foi, e agora o pessoal se diverte, se divertem aí com a Maria, e a Maria, ela fica com vergonha, porque ela é tímida, mas ela se divierte muito também, dá risada, muito bom. A Alexia ama a Sofia, a Sofia é a melhor amiga da Alexia, ela gosta muito, e tem o nome igual que eu, né, Sofia, aí a comadre Iris pediu para eu ajudar, partir o bolo, ela pediu para cortar treinta e seis pedacinhos aqui desse bolo, porque é diferente aos outros, então a gente repartiu os bolos, uma delícia os bolos, e agora estão se divirtendo aí dançando, mas já é momento da gente ir para casa com a criançada, mas é uma diversão, uma alegria, uma brincadeira, muito legal, bem divertido, a criançada se divierte todos, se divierte muito, então agora vamos que vamos, chegar em casa e descansar, né? Foi um dia maravilhoso, a gente fica grato pelo dia maravilhoso que a gente teve com as pessoas daqui do campo da comunidade, pessoas humildes, mas muito divertidas, muito bom, e bem feliz, até a Georgia dançou, está muito legal, a Georgia está por aí com as meninas dançando e se divirtindo, então já chegou o momento de ir, vamos nos despedir das pessoas, dar um tchau e vamos para casa, porque temos que caminar uma hora para chegar em nossa casa. Pessoal, chegamos em casa, graças a Deus, uma fiesta muito gostosa, a gente ficou feliz de compartilhar com a Maria, já estamos em casa, tudo bem? Beijo no coração de vocês, nos vemos no próximo vídeo, não esqueça de reparar o vídeo que é muito importante e isso ajuda a indicar muito o canal e entre na loja virtual do Amazon, a gente recebe comissão por cada compra que vocês fizeram. Beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!